Eita que o frio tá grande, as mãos tão geladas, vou já pra casa botar na água quente. Mas não podia deixar de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus no capítulo 20, a partir do verso 20. É o episódio em que uma mulher, que a Bíblia descreve como sendo a mulher de Zebedeu, outro Evangelho, vai dizer que o nome dela é Salomé e é a mãe de Tiago e de João, que são apóstolos. E ela chega a Jesus acompanhada dos seus dois filhos, que são apóstolos, acho que foram os meninos que montaram essa pegadinha. E ela chega pra Jesus e diz, mestre, tenho um pedido a te fazer e te peço que não me negues. E Jesus diz, pois não, pode fazer. Ela diz, eu te peço que quando tu vieres na tua glória e te assentares no trono, tu assentes o meu filho à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não quer nada, ela quer só os dois lados, também só tem dois. Sabe, queridos, essa atitude desta mulher, desta mãe, parece ser uma atitude egoísta, mas na verdade é uma atitude louvável. O que esta mulher quer, o que esta mãe quer, é assegurar que os seus filhos estejam bem no reino dos céus. Sabe, há muitas mães que não dão a mínima importância pra onde os seus filhos vão passar a eternidade. Elas passam o tempo todo investindo para que seus filhos sejam pessoas de bem aqui na terra, sejam pessoas íntegras aqui na terra, sejam profissionais bem-sucedidos aqui na terra, colocam eles nos melhores colégios, depois põem-nos para aprender uma escola de línguas, depois põem para aprender um instrumento musical, depois põem para praticar esporte, o menino chega em casa já cansado, você chega em casa já cansada, e esse negócio de falar de Deus, de falar de Bíblia, de falar de eternidade, fica pro outro dia, um outro dia que nunca chega. A eternidade chega e esse outro dia nunca chega. Paulo escreve uma carta para Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 3, ele vai dizer assim, Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Para começar, quero chamar a atenção para este fato, que podem te tornar sábio para a salvação. significa que a sabedoria para ser salvo não é a mesma sabedoria para ser médico, a sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser empresário, a sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser engenheiro, não é a mesma para criar gado, não é a mesma para ganhar dinheiro, não é a mesma para plantar roçado, não é a mesma para viver nessa vida. A sabedoria que leva a salvação é as sagradas letras É esta palavra aqui, é a Bíblia que está trancada no seu criado mudo Mais mudo do que o criado Se o seu filho não aprender esta palavra Ele pode ser doutor em computação Ele pode ser o maior cirurgião, o maior engenheiro Ele vai para qualquer canto, mas para o céu ele não vai Só há uma maneira de ir para o céu É dizendo sim a Jesus Cristo E só há uma maneira de dizer sim a Jesus Cristo É se aprender as sagradas letras A segunda coisa que quero lhes dizer É que o responsável por ensinar as sagradas letras a seu filho Não é o colégio, não é a professora de música Não é o professor de arte marcial Ou de corrida, ou de vôlei, ou de futebol Não é a Rede Globo, não é o governo, não é nem mesmo a igreja O responsável por ensinar as sagradas letras a seu filho e a sua filha É você, pai e mãe Você, pai e mãe, são responsáveis por escolher aonde seus filhos vão passar a eternidade Deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia Deixa o seu filho ver você vivendo a Bíblia Deixa o seu filho ver você andando nos caminhos de Deus E ele vai andar nesses mesmos caminhos Eu espero que você não tenha um bom dia Espero que você passe o dia com isso mexendo na cabeça Espero que você passe o dia incomodado Perca a fome e perca o sono Mas que você dê um jeito De mesmo chegando em casa, caindo de cansado E os meninos estando dormindo Arranje tempo Arranje tempo E ensine a palavra de Deus a eles Esse negócio, ah, eu chego cansado, não tem tempo Isso é conversa de B pra delegado Não vai funcionar quando chegar lá no céu Ou seus filhos aprendem a palavra de Deus E o professor é você Ou seus filhos não irão pro céu Pouco importa se eles vão sentar à direita Ou à esquerda de Jesus Isso não vale nada Mas é importante que eles estejam no céu Ao lado de Jesus Ao lado de Deus Ao lado dos santos Por toda a eternidade O que está em jogo não são 100 anos O que está em jogo é uma eternidade Deus lhe abençoe Pense nisso E aí Pense nisso